Música Stand-up paddle é um esporte praticado nas praias, onde o desafio é remar em pé. Música E como em Manaus, o esporte tem atraído adeptos, esses alunos da rede estadual de ensino tiveram a ideia de criar suas próprias pranchas sustentáveis com garrafas PET. Nós havíamos feito o teste somente na piscina e agora nós viemos testar aqui no Rio, fazer o verdadeiro teste da prancha. E o que você achou? É muito legal, porque é uma maneira que nós temos de, digamos, ter um lazer mais em conta, porque a verdadeira prancha de stand-up, assim, ela custa muito caro. Eu não sabia que uma pequena garrafa poderia prejudicar tanto a natureza e agora que eu estudei eu vi o quanto é importante esse trabalho e a gente não tinha muito essa noção. Com custo mais em conta e sustentável, as seis pranchas foram produzidas por meio do projeto Indução de Formação de Recursos Humanos em Tecnologia da Informação, com o objetivo de incentivar alunos do ensino médio com bom desempenho no processo seletivo contínuo, o PSC, uma das formas de acesso à universidade, além de conscientizá-los sobre a importância da preservação do meio ambiente. E aí eu comecei a fomentar essa questão da garrafa PET, com eles o que poderia ser feito e eles começaram a trabalhar, verificar os rios poluídos, essas questões todas. As maiores pranchas foram construídas com 120 garrafas e possuem 3 metros e 30 centímetros de comprimento, com 90 centímetros de largura. Mas a prática é apenas uma vertente do projeto. Os alunos também tiveram de fazer pesquisas científicas sobre o PET, como avaliações sobre os tipos de materiais adequados para a construção das pranchas e com menos impacto ao meio ambiente. Primeiramente, eles não estavam com a intenção de fazer a prancha, eles estavam com a problemática de lidar com os PETs que são poluentes, que são descartados aí no rio. Então eles queriam dar uma aplicação, porque ali é tanto a questão ambiental, que é reutilizar os PETs, quanto também a questão do esporte. O que antes ia virar lixo, tornou-se uma opção de diversão. O que antes ia virar lixo?